Saí com minhas amigas, tá perdido no marido Chama meu amigo Bill e parte pro camarão Bora Bill, Bora Bill Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill Bora mulher do Bill Bora Bill, Bora Bill Bora Bill, Bora Bill Se não mora, é so good So be bad, bad, bad Simbora! O nome dele é JP, James do Pinzeiro Meio, 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 meio Se não mora, é so good Bora Jay, vem pra cá Jay, vem Chega o fim de semana, eu vou partir com a bebedeira Eu vou sair bebendo a chance, eu vou cair na bagaceira Chama meus amigas, tá perdido na mulher Chama meu amigo Bill e parte pro camarão Chega o fim de semana, eu vou cair na bagaceira Vou sair bebendo a chance, eu vou cair na bebedeira Saí com minhas amigas, tá perdido no marido Chama meu amigo Bill e parte pro camarão Bora Bill, Bora Bill Bora Bill, Bora Bill Bora Bill, Bora Bill Bora Bill, Bora Bill Bora Bill Eu sou o gol, sempre sou o me dá Canto o seu lugar, tudo no meu Com o bebê, o meu, 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 meu Sucesso! Simora!